Bom dia! Meio dia aqui agora, a gente veio de manhã aqui no Rally Rock Café. Comprei minha baqueta pra minha coleção, lógico. Já pegou um drink, já levou o copo também, tá preto pra gente ter um colocado dentro da mala agora. Tá meio difícil. E agora a gente vai andando nessa rua, que eu não sei o nome dela, bem movimentado. Até a Galeria Lafayette, depois a gente vai na Opera House, a gente desce até o Museu do Louvre. Só que a gente não entra, porque a gente entrou ontem. Segue reto, descendo toda a chã, elezê, conforme o Rafa me ensinou a falar o nome. E vamos pro Arco do Triunfo, depois de lá, temos que estar às 5 horas da tarde na Torre Eiffel, que a gente vai subir e ficar até o finalzinho da tarde, pra ver o sócio por lá de cima. Deve ter algumas imagens muito boas no meio do caminho. A gente entrou, viu, gostou, e saiu, porque não tem muito o que comprar aqui dentro, não. Tudo nesse nível aqui. Mas é bonito. E já do outro lado da Lafayette, você tem a Opera House. O trânsito de Paris é bizarro. Ali tá a Opera House. A gente não conseguiu entrar, porque tá tendo um evento lá dentro. Muito triste, porque falaram pra gente que é muito bonito, mas... Agora a gente vai descer essa rua aqui, tem que dar lá no Louvre, e de lá a gente vai seguir o nosso trajeto. Eu tô impressionado com essa loucura toda aqui. Já estamos aqui caminhando pela Champs-Elysees, a caminha do Arco do Triunfo. Tá lá no fundo, não sei se vai dar pra ver. Em tudo quanto é canto aqui, tem muito pega-turista. Muito. Eles tentam colocar, empurrar a coisa pra você, na verdade. A gente acaba nem dando bola. E... Eu já assinou. Obrigado. E tem esses carinhas também, que eles... Falam que eles são da Associação de Surdos e Mudos. E eles pedem pra você assinar algum tipo de abaixo-assinado, pelos direitos. Só que eles não te explicam o que eles querem, no final das contas. Eu acabei preenchendo um, porque eu não parava de encher o saco. Daí eu fui lá, você coloca só o seu nome. Eles pedem o seu... O seu... CEP. Da onde que você é. Você assina e tem um campo de doação. Então, às vezes, as pessoas colocam o valor que elas querem, assinam e elas têm que pagar. Entendeu? Tem bastante. Eles estão por tudo quanto é canto. Desde que a gente chegou na estação, até andando nas ruas, sempre tem esses carinhas pedindo pra você assinar. Os carinhas queriam colocar... A pulseirinha em você. Eles vão atrás de você e eles pegaram no braço da frente e queriam colocar a pulseirinha nela. Aí, uma vez que eles colocam, você tem que pagar, porque você já está usando. Bem esperto, né? Os prédios são muito bem cuidados. Tem bastante prédio em reforma, que a gente percebeu. O Opera House, que a gente não conseguiu entrar, estava em reforma por fora. Tinha alguns prédios no centro ali que estavam em reforma. Tudo pra manter o bom cuidado. Sobre o transporte público, assim, não é difícil você saber. Eu acho que se a gente tivesse internet e a gente estivesse usando o mesmo aplicativo que a gente usou em Amsterdã, a gente não se perderia. Mas, se você consegue saber qual a linha que você tem que pegar. Mas o difícil pra gente é descobrir qual o sentido que você tem que pegar. Porque o sentido, ele só fala sentido a última estação. A gente não faz ideia qual que é a última estação. Então, em todos os lugares que a gente parou pra trocar de metrô, a gente teve que perguntar pra ele, então, pra que lado que eu vou pra tal lugar. O pedestre tem sempre a preferência, eles param pra essa poliçada, pra esquina e tudo mais. Tem bastante loja de souvenirs, aqui tem mais uma. Muito, muito. Muita loja de souvenirs. Então, não fique encantado com a primeira e saia comprando. Eu acho que as mais próximas de atração turística são as mais caras, mas tem um monte espalhado pela cidade inteira. E o preço varia pouca coisa. E o preço varia pouca coisa. Enorme. Tem uma galerinha lá em cima. E, aparentemente, pra atravessar esse rotatório é uma loucura. Então, a gente tem que descer essa escadinha aqui do lado, pra atravessar e sair lá. Partiu? Partiu. 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 E a gente está aqui, a gente acabou de subir isso, em algum lugar aqui a gente tem que vir aqui para cima ainda. Tem uma chuvinha chegando lá, chovendo não deve valer a pena nenhuma subir aqui, é melhor a gente correr para pegar a torre aí com coberta pelo menos. E aqui está chovendo, a gente resolveu pegar a bicicletinha do amor, não sei se tem outro nome, mas está vindo uma chuva sinistra e a gente vai pegar uma carona até a torre aí. É melhor, a gente pode continuar aqui. Há quem diga que não vale o ponto de saga, mas uma boa, eu estou bem confortável. Música Infelizmente começou a chover, mas não bem que a gente fez carona, se não a gente vai pegar muito mais chuva no meio do caminho, tem que ir andando. E a torre aí está aqui? Música Quem que pegou chuva? Quem que está molhada? Quem que está super feliz de estar embaixo da torre Eiffel? E lá que a bicicleta deixou a gente. No caminho de lá para cá caiu o mundo aqui. Ó, a chuva está lá ainda, ó. Ah, sensacional. Sensacional. Mas é muito... Dá a ver a cara de gato quando toma banho? Mas é muito bonita a torre. Só tem que falar. É muito grande isso aqui. Não. 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 Essa tal coisa é igual. Não. Também é claro. Ah, é muito grande isso aqui. Tá sa Música Nós acabamos de voltar da torre Eiffel E a gente subiu lá A gente ficou por umas duas horas lá em cima, mais ou menos E a gente estava esperando que as luzes acendessem Só que o sol se põe só às 8h40 E as luzes acendem só às 9h A gente estava com muita fome, não queria ficar esperando Então a gente desceu os dias aqui em 6h40 A gente se chama Firmino E é aqui pertinho da torre Eiffel A gente vai ficar comendo aqui E aí depois a gente vai dar um pulinho lá Né mãe? Sim, eu quero ver ela acessa Eu quero ver ela acessa Música 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 Música